Olá, meu nome é Fernanda Dressel, meu salve, Jair. Meu nome é Fernanda Lucas. Nós estudamos no Colégio Central Jardim de Porto Alegre e fazemos parte do clube de 6 centímetros do jardim. E hoje vamos apresentar o nosso projeto, que é Estrazo Vegetal, uma alternativa aos agroquímicos do cultivo da banana, fase 2. E a nossa orientadora é Dianética. A banana é uma fruta muito consumida, tanto que ocupa o segundo lugar no ranking mundial. Porém, existe uma doença chamada antraquinose, causada pelo fungo letotromo sai, que afeta muito a colheita desta fruta. Para resolver, os agricultores usam agroquímicos para inibir o fungo causador da doença. Porém, eles afetam muito o meio ambiente e a saúde da população. Então, estamos tentando produzir um extrato vegetal para inibir o fungo, sem prejudicar o meio ambiente. E para a segunda fase do projeto, nós estamos utilizando os extratos de dinheirinho, boldo comum, boldo chile, murta e moringa. Os extratos foram pesados e pepetados, e após isso, armazenados por uma semana. Depois disso, fizemos o meio BDA, levamos para cozinhar, fizemos as bonecas enquanto o meio BDA ficava pronto, e com o meio já pronto, despejamos dentro dos early mares, que foram levados para autoclavar. Enquanto isso, embalamos as placas e levamos para autoclavar também. Em seguida, foi feito o meio de cultura, onde inserimos o fungo no centro da placa, com um incisor. Depois do meio de cultura finalizado, as placas foram embaladas e levadas a BOD. As placas começaram a ser medidas de dois em dois dias, e os resultados foram todos marcados em tabelas. Conclui-se que os resultados que apresentaram maior inibição no crescimento do fungo foram todas as concentrações de BOD do chile, de dinheirinho 15 e 20 gramas por litro, e BOD de 20 gramas por litro. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.